Oi gente, que saudade que eu tava de gravar vlog pra vocês, sério. Deixa eu contar, sexta-feira eu tirei meu siso, né, daqui desse lado, de baixo. E meu Deus, que experiência horrorosa. Eu já tinha tirado outros dois sisos e tinha sido super tranquilo, nem parecia que eu tinha tirado. Não enchei, não senti dor. Esse aqui foi um caos. O médico teve que mexer muito, ele teve que cortar mais porque não tinha espaço. Aí eu tomei ponto, eu tava com isso aqui inchado, até que assim, gente, tava com uma bola, tava um troço horroroso. Mas enfim, já tô melhor, já não tá mais tão inchado. O único porém é que, durante a minha recuperação, que não foi das melhores nesse final de semana, eu sofri um pouquinho. Eu ainda fiquei gripada, dá pra ver que eu tô fanha, né. Então assim, juntou tudo. Eu tava uma moleza e um drama que só o João pra aguentar mesmo. É um anjo, meu marido é um santo. Me alimentou e teve paciência comigo o final de semana inteiro. Obrigada amor. Mas olha só, eu ainda tô de molho em casa por conta da gripe. E porque, apesar de já tá muito melhor, ainda dói. Então eu tô querendo me recuperar 100%. E aí como eu vou ficar por aqui, eu decidi fazer uma coisa que eu quero muito comer, que é bolo de chocolate. Da última vez que eu fiz, que foi na semana passada, eu não pude comer ele. Porque apesar de eu ter feito com leite vegetal, a cobertura que a minha amiga fez era com leite condensado. Todos os tipos de brigadeiro que vocês imaginarem no mundo. E chantilly também. Aí não dava pra eu comer e eu fiquei morrendo de vontade. Então eu procurei na internet receita de bolo vegano. Porque, além de tudo, eu quero ver como é que fica um bolo vegano de chocolate. Quero ver se eu consigo fazer. E aí tem a calda, a cobertura também vegana. E eu peguei essa receita num vídeo. E por lá, parecia muito bom. O bolo tava assim com uma cara tão boa. Que, jura, minhas bichas estão tudo atacadas. Eu preciso começar esse negócio agora, nesse momento. Eu acho que eu tenho todos os ingredientes, sim. Com certeza leite eu tenho. Porque, veja bem. E é isso. Tô faladeira hoje, porque eu não conseguia falar no final de semana. E agora que eu já consigo falar, me deixa falar, tá? E é isso. Vamos começar a receita, então. Vocês sabem que eu não consigo cozinhar e falar ao mesmo tempo. Então eu vou só mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. E como sempre, eu deixo aqui no box de informações a receita direitinho pra vocês. Se vocês quiserem fazer em casa. E eu falei demais e agora tá doendo. Então eu vou calar minha boca e vou fazer meu bolo de chocolate. Então eu vou te fazer meu bolo de chocolate. E eu vou te fazer meu bolo de chocolate. E a melhor parte desse bolo ser vegano é que tu pode comer a massa crua Sem ficar pensando em ovo cru aqui dentro Porque a massa de chocolate normal vai o ovo, né? E aqui não vai Então não tem ovo cru, pode comer a massa Em paz Aí é claro que eu deixei um monte de massa aqui no bote por comer É porque eu amo massa crua Agora o bolo fica ali por 35 minutos E quando estiver perto de estar pronto Eu vou fazer a cobertura E agora torcer pra esse negócio dar certo Pra esse bolo subir, pra ficar bom Se ficar feio, gente, não tem problema não Eu já fiz tanto bolo feio nessa minha vida, né? Estando bom e dando pra comer é o que importa Então agora Vou arrumar essa baguncita aqui Que tá grande Eu sempre faço esse desastre quando vou fazer bolo E esperar, né? 33 minutos agora He ran out of luck And now it's my time Ain't no looking back I'm on the right track Here she goes Vamos lá Hora da verdade O bolo tá aqui E como ele tá muito quente, né? Eu acabei de tirar do forno Ele deu uma despedaçada aqui no prato Mas a textura tá linda Ele tá super fofinho O bolo cresceu bastante Então essa parte aí Eu fiz certo A cobertura ficou bonita também Agora resta saber Se o sabor ficou bom Tomando cuidado porque tá quente Eu ainda não posso comer coisa quente demais Meu Deus Que coisa mais deliciosa e maravilhosa do mundo Gente do céu Para Não brinca comigo assim Sério, dá pra ver que tá fofinho? Olha isso daqui Gente Gente Maravilhoso Deu certo O meu bolo vegano deu certo E olha que lindeza que ele ficou Olha o tamanho desse bolo, gente É muita felicidade Muita felicidade Bom, fiquei um tempinho aqui sem falar com vocês Eu trabalhei Depois fui ali na casa da minha amiga Para tomar um café com ela E com a minha outra amiga Aí eu aproveitei para levar o bolo também E elas adoraram Mas enfim O João tá vindo pra casa Aí vocês sabem como funciona, né? Eu faço a janta A gente vai comer Assistindo alguma coisinha Que no caso hoje vai ser Masterchef E o que eu separei aqui pra janta Foi isso aqui, ó Peguei alho poró Cogumelo Duas cebolas Azeitona Esse temperinho aqui Que não é bem um tempero Parece um chimichurri Só que é de trufa preta E de cogumelo, gente Isso aqui é tão maravilhoso Trufa é uma das melhores coisas do mundo E aí bota um pouquinho só na comida Porque é bem forte Ele dá um sabor muito gostoso Vou fritar também um ovo Aí vou colocar salada de alface, rúcula, tomatinho, cereja E vou fazer uma quinoa Porque eu gosto de quinoa A gente adora quinoa A quinoa fica pronto rápido E aí de resto Todos esses ingredientes aqui Que eu mostrei pra vocês Eu vou só fazer aquela mistura boa Aquela mistura gostosa Refogar tudo Temperar bem Juntar com a quinoa E era isso Temos um projeto de risoto modificado Que fica uma delícia Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Os vídeos estão aparecendo de novo. Não com a frequência que eu esperava ainda. Mas estão aparecendo. Mas eu estou trabalhando muito fora. Então eu não estou conseguindo postar tão frequente quanto eu queria. Mas estão surgindo. No YouTube não é seguir. É se inscrever. Então vão lá se inscrever no canal dele. Tá? Isso. Para vocês verem como ele sabe do YouTube. Mas seguir e inscrever é a mesma coisa. Sim. Lindo. Vão lá se inscrever no canal dele. Que é muito bom. E olha só que lindo ficou o prato. Pega aí amor. Faz a pose para a gente botar na capa do vídeo. Obrigada. Olha só que pratão maravilhoso. Saladona. O nosso risoto aqui de... Risoto fake né gente? Lembra? Com quinoa, cogumelo, tudo aquilo que eu fritei. Aí no final eu fritei um ovinho também. E gente. Não tem dificuldade para comer aquilo que a gente come aqui em casa. Muita gente diz. Ai que eu queria comer saudável como vocês. E assim não tem dificuldade. É quinoa. É cogumelo. Eu sei que o cogumelo é mais difícil de achar aí. Quando acha um pouco mais caro. Então substitui por frango. Por carne. Por tofu. Sei lá. Qualquer outra coisa. Não precisa ser exatamente isso. Mas não é um negócio complexo. Aí agora por cima eu vou jogar essas sementinhas aqui que eu comprei. Que estão em holandês. Então não me faz pergunta difícil que eu não sei o que é. Mas isso aqui... Amor o que tu acha que é? Zone, bloem, pinto. Gente olha o nome desse negócio. Isso tudo aqui em cima é uma palavra. Vai saber. Semente em alguma coisa e semente em alguma coisa. E a gente vai jogar aqui em cima. E vamos terminar de assistir Masterchef. Que a gente começou hoje de manhã. Começou ontem à noite. É a gente começou ontem à noite. A gente assistiu um pouquinho hoje de manhã e agora vai terminar. Tamo na parte 4. Isso aqui é de girassol. Sol, né? Sol. Ah, tá certo. Isso aqui é semente de girassol. Essa aqui, ó. Vamos comer agora que eu tô com fome. E depois tem sobremesa. O bolo que ele tá ansioso pra comer. Isso aqui se chama preguiça. Olha a cara da pessoa. Come o bolo. Botei aqui o bolinho pra ele, ó. Bastante cobertura. Conta aí o que que tu achou. Seja sincero. Tá muito bom. Muito bom? Yes. Aprovado? Aprovado. Quão aprovado? 233%. 233? Então tá bom. Isso. E eu vou provar também de novo, né? Pra garantir que realmente ficou bom. Porque eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Sobrou cobertura, gente. E aí eu esquentei ela agora pra deixar ela molinha de novo. E botei por cima. Hum. Que delícia isso aqui. Girl, you should wear an ain't tight. Yeah, yeah, yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone. I'm latching on. Don't even know your name. But you're still in my head. Underneath, rays of gold. Your body, you're so close. No, I can't forget, no. Forget what? When I saw you on the dance floor. Oh, I saw you who's...